Música Disse-lhe Jesus, não se aturbe com o seu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cada pessoa tem uma alma que geme dentro de si, com gemido inesprimível, querendo Deus, querendo Jesus Cristo, querendo alcançar a salvação. Jesus Cristo fez muito por mim e por ti. Você pode fazer por Ele também. Comece agora mesmo renunciando a si mesmo. Disse-lhe Jesus, vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já é hora de dizer basta nessa sua vida de tristeza, de angústia. Chega de sofrer, chega de chorar. Deixe as ilusões deste mundo. Jesus Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo. Ele já está às portas para buscar a sua igreja. Para quem está esperando será um dia de luz, de grande luz. Mas para quem não está esperando será um dia de trevas e densas trevas. E você ainda não despertou? Não percebeu o motivo da tua tristeza? Esse vazio no seu coração, na sua alma? Não queira você rejeitar a salvação de Deus. O mundo passa, e as suas ilusões também. Mas quem crer, viverá eternamente. Pois o juízo de Deus é vindo sobre todas as nações, como está escrito. Viu um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, E abriram seus livros, e abriu seu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. A alma exclama, ó estranha presunção, Troquei a paz e a felicidade pela infâmia e desespero. Ao mesmo tempo em que Deus é para o ímpio um fogo consumidor, É para o seu povo tanto o sol como o escudo. O inciente é zeloso da sua lei, E que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Exercite-se na caridade, e ouvirás de Cristo. Quando fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus. Quantas vezes foi ouvida aquela voz magnífica? Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis? O destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. Será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente, despercebida. Vigiai, pois, para que de improviso não vos achaste dormindo. Muito cansando-se de vigiar, envolve-se as atrações do mundo. Disse-lhe, Jesus, clamei, e vós recusaste, Porque estendi a minha mão e não houve quem desse a atenção. Antes se ajeitasse todo o meu conselho. E não quisesse a minha repreensão. Quantas advertências desprezadas, quantos convites recusados. Mas aceite agora o convite ao banquete do perdão. Jesus quer te salvar. Ele suportou tantas as coisas por mim e por ti. Coroa tão cruel, grandes carnos, os cravos e o fel, Por nós também na cruz ele pagou. Mas ao terceiro dia, Deus o resistou triunfante. Disse-lhe, é-me dado todo o poder, do céu e na terra. Derrubando-lhe a parede de separação, Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, Que consistia em ordenância, Para criar em si mesmo, Dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ao que está sentado sobre o trono, E ao cordeiro, Seja dada ações de graça e honra, E glória e poder, Para todos sempre. Amém. Amém.